Isso já foi há muitos anos. Eu trabalhava na imprensa tradicional, sempre trabalhei na imprensa tradicional, e o boom da internet e das edições digitais já tem alguns anos em Portugal. O que acontecia nas edições tradicionais, e que ainda acontece, é que inicialmente houve uma resistência muito grande por parte dos jornalistas em colaborar para as edições online, que eram encaradas como uma espécie de parente pobre das organizações, por um lado porque tinham estruturas muito curtas a trabalhar para lá, por outro lado porque a visibilidade dos conteúdos era fraca, ainda não havia a viralização que hoje existe, em que uns jornais se citam aos outros e a informação cavalga em ondas informativas que se vão formando e vão agigantando minuto a minuto. Antes isso não existia. Quando eu digo tantos, digo há 10 anos. Eu fiz parte desse grupo de jornalistas que inicialmente desvalorizou a edição online, porque estava muito formatado para o papel, o papel tinha um impacto, as minhas histórias, as minhas notícias, eu sempre fui um newsmaker, tinham muito mais impacto no papel do que no online. O clique dá-se, para mim, pelo menos, há cerca de 5 anos, basicamente quando comprei um iPad e comecei a consumir de forma voraz edições em iPad de revistas internacionais e jornais internacionais, na altura em que as pessoas acreditavam que o iPad era a next big thing. Então, houve grandes conglomerados de média internacionais que investiram imenso em aplicações absolutamente espetaculares do iPad, eu lembro-me da Wired, que tinha uma aplicação fantástica, a Project do Branson, que fez uma aplicação também incrível, a que entretanto faliu, uma série da New York, a Vanity Fair, enfim. E eu comecei-me a interessar verdadeiramente pelo online, digamos assim, e pela forma de fazer jornalismo na net, nessa altura, porque percebi que os recursos que nós tínhamos ao nosso dispor eram quase ilimitados. Na internet nós temos som, temos imagem, temos texto, temos aquilo que quisermos. Portanto, eu percebi, nessa altura, que só me tornaria um jornalista completo e realizado, quando conseguisse manejar todos esses instrumentos ao mesmo tempo. Depois, há um segundo momento em que eu penso no assunto de uma forma muito mais pragmática e operacional, que é a quando das eleições americanas. Eu era editor de política da Sábado e era também editor da secção internacional, Política Internacional. E, portanto, fui obrigado, entre aspas, por dever de ofício, mas também por prazer, porque eu sou muito interessado em política internacional e política americana, em particular, a acompanhar as eleições americanas. Portanto, estamos a falar de Trump-Hillary. E, de facto, há ali um fenómeno que emerge nessas eleições, que é o do jornalismo de fact-checking, que já existia, não é? Há dois sites de referência na América, que é o factcheck.org e o PolitiFact. O PolitiFact já tinha ganho, o Pulitzer, pela cobertura que fizera das eleições anteriores. Portanto, era um fenómeno já estabelecido do ponto de vista jornalístico, onde estavam alguns dos melhores jornalistas americanos, mas que, efetivamente, só ganhou uma amplitude massificada, se quiseres, em termos globais, a partir do momento em que entra um player completamente diferenciado de todos os outros, na arena mediática, política, que é o Donald Trump. Se o fact-checking fosse uma loja de hambúrgueres, Donald Trump seria o Neo-Naporta. Portanto, porquê? Porque, de facto, foi ele que chamou a atenção do mundo para o jornalismo de fact-checking, por ser tão apetitoso. O Washington Post tem uma coluna de fact-checking chamada de fact-checker, é coordenada por um enormíssimo jornalista, o Glenn Kessler. Eles têm um medidor em tempo constante, em tempo real, das mentiras que o Donald Trump já disse desde que é presidente, e desde a campanha, eles vão numa média, penso eu, eles em campanha diziam uma média de oito mentiras por dia, e agora no compito geral dos primeiros anos de mandato, ele vai em três, numa média de três. Portanto, ele é super apetitoso para o jornalismo de fact-checking. Portanto, nessa altura, de facto, os sites de fact-checking nos Estados Unidos adquiriram uma dimensão enorme. E eu, que acompanhava muito as eleições, percebi, mas espera aí, eu acho que gostava de fazer aquilo, de fazer isto, eu gostaria de fazer isto, porque isto é regressar um bocadinho às bases, à essência do jornalismo, que é a verificação de factos. É uma coisa que nós, eu não diria que perdemos, eu detesto esta, detesto generalizações, e detesto sobretudo agora que estou no polígrafo, e que efetivamente nós temos métodos de verificação muito, muito sólidos e imprescindíveis para o nosso trabalho. Não gosto nada de dividir as coisas entre nós e os outros. O processo de verificação também acontece nos outros jornais todos. O que eu sinto é que, e o que eu sentia quando estava na sábado, em concreto, mas também nos órgãos em que estive antes, é que a tendência para verificar de forma quase obsessiva a veracidade das informações que nos chegam estava a decair por um motivo, por vários motivos, entre os quais os seguintes. Os mais importantes são, muito provavelmente, o decréscimo da qualidade média dos jornalistas, que chegam às redações jovens vindos da faculdade, alguns, eu diria, quase analfabetos funcionais, que depois não são devidamente acolhidos nas redações, formados, instruídos de modo a aprender as regras da profissão, e a quem são dadas logo seis, sete, oito, dez notícias para fazer, para escrever, para reescrever por dia. Ninguém pode ter qualidade a trabalhar assim. Por outro lado, com o esvaziamento das redações, que está associado a este fenómeno, do aparecimento de pessoas muito jovens na profissão, a esse aparecimento corresponde também um esvaziamento das redações de experiência, de sabedoria, jornalistas mais velhos, os notícias mais velhos nas redações, passaram a ser quase marginais. Essa foi talvez uma das, foi também um dos motivos pelos quais, pelo qual eu senti uma necessidade muito grande de mudar. Olhava para os meus colegas mais velhos e percebia que eles já não eram pessoas gratas, já não eram pessoas bem-vindas nas redações, já eram encarados quase como corpos marginais e não eram bem tratados pelas administrações, pelas direções, etc. Eu pensei, epá, eu não quero ser assim, eu não quero ficar assim, e eu quero que a minha experiência e a sabedoria que fui adquirindo nos últimos 20 anos continuem a ser úteis, continuem a ser úteis. Juntei isso também à vontade de querer ter um projeto próprio, de ter uma voz própria, e foi daí que nasceu o Polígrafo. O Polígrafo demorou um ano e meio a ser concebido, eu demiti-me da sábado para fazer o Polígrafo, portanto, seis meses depois das eleições americanas, e estive a tentar viabilizá-lo durante um ano e meio. Finalmente consegui em julho de 2018, com a associação à Sapo, à Altice, e ao Sapo, e com a entrada de um investidor também no projeto, e conseguimos pôr o site no ar, e tem sido uma experiência incrível, porque é como disse há pouco, isto é de facto um regresso à essência da profissão. Perante uma informação que circulou no espaço público, vamos então perceber se de facto ela é verdadeira ou falsa. E para isso utilizar as técnicas mais básicas, aqui não há segredos, as técnicas mais básicas do jornalismo, que é ir a fontes primárias, fontes identificadas, não usar fontes anónimas, nós não usamos fontes anónimas, entre publicar uma... Não publicar uma excelente notícia porque ela tem uma fonte anónima, ou publicá-la com a fonte anónima, eu prefiro não a publicar. É uma das regras que fazem depois também a diferença neste tipo de jornalismo, na medida em que a margem de dinheiro estreita-se de forma flagrante. Quando nós ali exercemos toda a informação, ou em fontes em ONU, ou em fontes estatísticas, em fontes reconhecidas, credíveis, etc., a margem de erro é muito curta. Eu não diria que é impossível errar, é possível fazer más opções. E fazer uma má opção não é exatamente a mesma forma, não é o mesmo que errar, que mentir. Nós já fizemos algumas más opções no Pelígrafo, que eu assumo e que assumi já, inclusive em textos, no site, mas nunca erramos num fact-checking. Porquê? Porque... 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 Não sou. Nunca erramos porque toda a informação é verificada, é cruzada e é feita com base em bases de dados oficiais, que normalmente não mentem.